Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma partidinha diretamente da Copa Global de Warcraft 3, Copa Global sem RAP, terceira de janeiro, o RAP venceu a primeira, já tá classificado pras finais na semana que vem, e agora vamos dar continuidade ao campeonato, estamos nas oitavas de final, e o BOYS venceu sua primeira partida, seguiu firme e forte, e agora vai enfrentar um grão-mestre lá da Rússia, é a Shakezão, Shakezão, Undead contra Elf, é justamente a match que o Feel Boys é mais tiltado, a match que Forkão é tiltado é expansão, a match que Feel Boys é tiltado é Undead, principalmente Undead que joga de gárgula, eu falo, se o cara for fim, já é até de boa, Agora, se Shake meter gárgula, nossa, derreteu, derreteu o mental do Feel Boys, acabou, já era É tipo o Forkão tá indo ali, encontrou o cara metendo uma expansão, pô, acabou, 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 acabou O cara já vai tá, eu já vou tá puto, pistola, pingando até a décima oitava, quinta geração do cara Vamos lá, Demon Hunter contra Death Knight, estamos em Hammerfall, mapa que dá pra expandir desses dois cantos Vamos ver como é que o Feel Boys vai tentar executar aqui as paradas Não existe Pin, nem nem alguma coisa, cara, mano, não, setup ficou TKzinho. Pode tentar expandir. Pode ser expansão aí pro jogador Undead. Undead da Rússia. Que não é o Happy. É o Fake Happy. É o Shake. Vai tentar expandir. Aqui é Philboys já começando a tiltar. E Forkão começando a tiltar, velho. Porque quando eu vejo uma expansão, eu já vejo o cara sorrindo assim. Eu quero ganhar muito gold. Eu quero ganhar muito gold. Eu quero ser o rei do mundo. Eu quero ser o cara mais capitalista desse lobby. Bora Philboys. Pegue no farm aí. Vai level 2. Boys. Vai tentar abrir expansion. Vai dar uma conferida por aqui. Viu? Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele sabe. Ele sabe que tem um cara safato com expansão. Chega. Tira a mana. E recua. Vai contra os golds. Causa um certo... Desgosto em cima desse gold por aqui. Não quer buscar ele. Jogar review especificamente aqui. Por quê? Porque normalmente o elfo, quando vê o adversário expandindo, ele abre uma tentativa de expansão por aqui. Ele está deixando o Philboys com a barata na cabeça, pensando... Eu vou expandir esse pedaço aí de player de undead que é expandir, velho. Não vai ter expansão. Não tem expansão por aqui. Vai ter que jogar o staff. Joga o staff aqui para tentar se posicionar. Philboys, está tomando muito dano com as arqueirinhas. Fora da base ainda. As arqueirinhas vão morrer. Deixa o Demon Hunter salvando as unidades aqui dentro. Mas o problema é que as arqueiras estão tomando muito dano, velho. Ele vai perder duas artes, pelo menos. Matou um gol. Olha o bloco, olha o bloco, olha o bloco, olha o bloco. Passinho para um lado, passinho para o outro. Isso aqui é o samba brasileiro. O samba para tentar salvar a arqueirinha. Salva a arqueira. Toma gol ali. Caraca, ele salvou todas. Salvou todas. Escolinha de samba Philboy salvando as arqueirinhas na base do molejo. Olha. Tem ele, velho. Matando o boneco. E lá vem o shake. Para tacar lá. Lá vem o shake para abrir expansão, né? O que é que há? E abrir expansão. Bicho é safado. Eu sempre falo, né? Jogador de expansão é safado, velho. Espero você ter a garantia. Pô, o cara não vai expandir, né, velho? O cara não vai expandir. Acabei de conferir que o cara não está expandindo. O cara meteu o T2. Ele está expandindo e indo para a T2, velho. O bicho é safado por natureza, mano. Jogador de expansão é safado, cara. Jogador de expansão... Ele já é especializado em abrir... A ideia, né? A ideia do capitalismo quando você não está vendo, velho. Aí, ó. Conferiu. Viu que o safado está abrindo expansão. E agora? Agora, qual vai ser a resposta do Philboys? Jogar para T3 e punir essa expansão lenta? Shake já chegou na T2 e pode jogar de gárgula daqui a pouco. Pandinha. Pandinha como o segundo boneco. Segundo herói. Grande herói. Pandinha para ter aquele topo de dano em área. Tem uma tentativa de expansão em breve aí para o Philboys. Ele pode tentar jogar para a Mesh Driad também. Ou expandir. O Shake não está indo para a Mesh Gárgula. Aparentemente, não teremos Mesh Gárgula por aqui. O que já deixa o Philboys mais tranquilo. Você não sabe, mas eu já estou tranquilo pelo Philboys. Estão sob ataque. Pansione está aberta. Eu vou level 3. Isso aqui é perigoso. Perigoso para o Demon Hunter ficar andando nessas regiões, nessas bandas aqui. Segunda cripta. Pode ser... Mesh Fiend ainda. Pode ser Mesh Fiend. Ele não tem mana para mais e uma na Burn. As tropas de um jogador estão seguindo. Está o Stephzão. Voltou. Voltou safe. Pandinha está lá farmando. Não sei se a Fawar caiu. Está vendo? Não, ele não pode perder isso aqui. Retalhador, retalhador, retalhador. Não morra. Não. Que pena, velho. Tirou muita coleta de madeira do Philboys. A madeira dele agora está bem para baixo. Agora o objetivo do Philboys é tentar pegar, levar o level 3 para o Panda. Vai tentar jogar contra a Gárgula, mas Gárgula... Vai deixar o garoto tiltado, velho. Gárgula vai doer no coração dele. Tentar abrir uma expansão. Mesmo se tentar abrir expansão, daqui a pouco vai ter... Uma, duas, três, quatro, cinco mil Gárgulas batendo por aqui. Vai ser difícil de defender. Opa! Poção Grande Mana ajuda. Ajuda! Ajuda nóis, joguinho! Que isso, velho? Todo mundo está escondido numa mina de ouro. Aí, ó. Galera que adora ficar falando, por que os pro players não pegam os livros? É por causa disso, velho. O jogo não ajuda. Você não vê direito as coisas. Lembrando que isso aqui é uma série melhor de um. Caiu. Está fora. Perdeu. Já era. No F Jang. Vamos abrir expansão. No entanto, Gárgula são móveis por todo o mapa. Ele pode conferir aqui a qualquer momento. Não é o complete mesmo. Elvis Resley Cancela Tá indo pra T3 Agora vai precisar defender Do esse push Aí violento pra dentro da base dele Ele não tem muita cura também Não tem muita cura, não tem muita cura Vai ser um jogo bem complicado, bem complicado pro Philboys Philboys precisa de uma curinha Bandia tá lá atrás, o Panda precisa Tá aí, tá perto da galera Pra combar O combo pegou, pegou aí em várias unidades Probleminha, probleminha que o Demon Hunter não aguentou E o Philboys deixa a partida Enquanto o Shake Marotou a expansão, né guys Marotou a expansão, isso aqui é 20 mil gárgulas Tá Todo o tempo que ele conseguiu marotar aquela expansão lá de cima Converteu em gárgula É por isso que eu odeio Odeio jogador de expansão Eu sou tudo safado, né velho Tudo safado que querem se garantir No No capitalismo É, mas ali a situação O teleporte não caiu muito bem Já não tinha muita cura E o Shake jogou muito bem Jogou muito bem A ponto de abrir a expansão Na falta de visão, né Do Philboys Depois foi pagar a árgula E o Philboys já é meio tiltado com isso Não conseguiu responder Tá aí a situação da tabela O último brasileiro foi eliminado da Copa de hoje Vão ser Shake e Razer Moon Dice e Sonic Aspecto tá esperando Provavelmente o Lowlight E Mr. Rini acabou de ganhar do Ipossauri Nós temos aí Alguns confrontos muito legais Olha como o campeonato fica mais interessante Quando não tem rap, né guys E aí